Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês Acelerador de Pontos oferece bonificação de pontos e redução de taxas para clientes Itaucar e Credicard Hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Gente, a assessoria de empresa do Itaú mandou uma nota para nós Vamos acompanhá-la então 11 de janeiro de 2019, clientes dos cartões Itaucar e Credicard que aderirem ao acelerador de pontos vantagens que permite turbinar a pontuação e trocar por recompensa ainda mais rápido podem aproveitar a bonificação de pontos até 31 de janeiro além das taxas mais baixas a partir de 1 de fevereiro Até 31 de janeiro, quem aderirá ao acelerador de pontos nos cartões Itaucar com o programa sempre presente e nos cartões Credicard ganharão bonificações que variam de 2 mil a 5 mil pontos dependendo da variante e do segmento do cartão Variante Black, segmento Personal IT, 5 mil de bonificação Variante Black, Uniclass, varejo e não correntista, 3 mil pontos Variante Plátino, Gold e Internacional, Personal IT, varejo e não correntistas, 2 mil pontos Plátino, Gold e Internacional, Uniclass, 3 mil pontos Black, Platino e Gold, Credicard, 3 mil pontos A bonificação será concedida até 30 dias depois do primeiro pagamento do acelerador de pontos Não são elegíveis cartões múltiplos, Latam e TudoAzul Para aderir ao acelerador de pontos basta o cliente acessar sua conta corrente ou conta do cartão e clicar em acelerador de pontos Essa promoção antecede uma mudança que deixará ainda mais barato o acelerador de pontos A partir dos cortes de 1 de fevereiro todos os cartões e variantes exceto múltiplos Itaucar terão taxas mais baixas além disso as faturas fechadas dessa data em diante terão a pontuação dobrada Então vamos olhar aí a tabelinha conforme tela do vídeo Programa sempre presente de Itaucard Então você está vendo aí o Internacional 1 ponto, considerador 2 pontos O Gold 1 ponto, considerador 3 pontos O Platinum 1,5 vai para 4 O Black Uniclass 1,8 vai para 4,5 Black Personal IT, varejo e não correntista, 2 vai para 5 O Credit Card Gold 1,5 vai para 3, Platinum 2 vai para 4 e Black 2 vai para 4 A taxa é de 4% sobre a fatura E a partir de 1 de fevereiro, então o Internacional vai para Sem o acelerador 1 ponto, com o acelerador 2 pontos O Gold 1 ponto vai para 2, o Platinum 1,5 vai para 3 O Black Uniclass 1,8 vai para 3,5 E o Black Personal IT, varejo e não correntista, 2 vai para 4 Gold vai para 3, Platinum vai para 4 e Black vai para 4 no Credit Card Lembrando que a taxa do acelerador, o Internacional e Gold, do sempre presente 1% Platinum 2% Black Uniclass, Black Personal IT, varejo e não correntista, 2,5 Sobre a fatura, e o Credit Card Gold, 2% Sobre a fatura, e Platinum Black 2,5% Sobre a fatura, os pontos, então Você aderindo ao acelerador Vão dobrar, a partir de 1 de fevereiro Os cartões Latam Itaucard, continuarão dobrando os pontos Mas com taxa de 2,5% Cartões múltiplos Passam a dobrar os pontos Por 2,5%, exceto o Black E o Infinity, que continuarão pagando 2,05% Cartões Tudo Azul, Itaucard, continuarão dobrando os pontos Mas a taxa de 2% Olha gente, eu conheço bastante programas de acelerador de pontos de outras empresas E o normal é cobrar 4% sobre o valor total da fatura O Itaú, ele avança mais um pouco na questão da concorrência aí E com essa taxa de redução do acelerador de pontos Vai ficar bom para quem? Vai ficar bom para as pessoas que tem esses cartões aí Da variante internacional a Black E que vai ter seus pontos aí dobrados, né? Então quem não tem ainda É só fazer o cadastro aí E aceitar a adesão do acelerador de pontos Que você terá esses benefícios Até 31 de janeiro E depois a partir de 1 de fevereiro Reduzido aí A taxa do acelerador de pontos Do Itaucard e do Credicard No programa sem presente E no programa da Credicard Tá certo? Que maravilha, né? Gostei da notícia Gostei da notícia Gostei da matéria Então quem tem cartão Itaú aí É só aproveitar Clicando aí Em acelerador de pontos No menu dos cartões Que beleza, né? Verdade Então eu gostei sim Curti Topo aí O acelerador de pontos Do Itaucard Tá certo? Quis trazer para vocês a matéria Para vocês saberem Em primeira mão Pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Um Deus Tchau